Música Autoridade de Migração Malásia de Porta Timaruang, Nangito, Tamba desconfia serviço de Rússia à agência ilegal. Ia quinta-nés, serviço de migração, posto fronteira 001, aeroporto internacional, presidente Nicolau Kumoro Dili, entrega cidadão Timaruang, Nangito, ba equipa conjunta, composto-se Departamento de Investigação Criminal, Departamento Polícia, na Unidade Valentil, de autoridade de migração Malásia de Porta Mai Timor-Leste, Tamba desconfia cidadão Iracne, serviço de Rússia à agência ilegal e a Malásia. Equipa conjunta Luriqueda, cidadão Nangito, ba departamento de investigação criminal, rode submete-se para o processo de identificação durante o Rassanuluri-sinrua, que foi em fila baide ida que nem a relativa tem. Cidadão Iracnebe, autoridade de migração Malásia, de Porta Mai Timor-Leste, o inicial LIC, FBA, MIB, RSI, ZAB, MIP, EMERENCIANO MARTINS, TITUS SILVA, GEMEN